Política! Que tiro foi esse? Gente, que treta foi essa? Que treta é essa, gente? Quem é que uma pessoa se envolve na política, Raquel? Me fale, ó, minha querida candidata da bancada ativista. Por que uma pessoa se envolve na política? Porque não tem jeito de ser diferente. Às vezes a gente vai se envolvendo, andando por uns caminhos assim, vendo tanta coisa estranha. E quando a gente vê, percebe que se alguém não for... A frase é assim, se não eu, quem? Se não agora, quando? Eu acho que todo mundo tinha que se envolver na política. E como eu conheço muita gente, e muita gente gosta de mim, e muita gente também não gosta de mim, mas enfim, pensando que você gosta de mim... Eu gosto muito dela. Que bom, tá vendo? Uma pessoa. Vamos tentar aumentar o computador. E aí, minha decisão foi um pouco mais no sentido de influenciar. Eu tenho dito há muito tempo, assim. A gente tem que culpar, tem que ter uma mulher a cada município do Brasil, pelo menos na Câmara, com a pauta das mulheres. E aí eu falei, não, agora eu vou. Eu quero mostrar pras pessoas que me conhecem na vida comum, que é pra nós também. Porque parece que é uma coisa que é lá, pra aquelas pessoas que nasceram políticos. E como eu sou ativista, eu fui muitas vezes pra Câmara, pro Senado e tal. Aí você passa do lado do Galotinho, você passa do lado do Jean, você passa pelo Freixo, você fala com... Você vê que são pessoas comuns. É gente que tem nós. É gente que tem nós. Tem que ser, na real, né? E a gente meio que parece que nós moramos dentro da televisão, né? Parece que eles moram todos dentro da televisão. Então eu falo, não, faz parte também de um compromisso que eu tenho como gente, porque eu acho que a vida não vale muito, não. Tipo assim, a gente tá só consumindo recursos naturais aqui... Não tem muita razão pra pessoas estarem aqui, não tem muita razão pra ninguém. Então que seja, pelo menos, pra poder ajudar a construir um coletivo melhor. Assim, acho que a minha vida só faz sentido, se não é um desembarco, tá? De coração. É desembarco. É desembarco. Se eu puder estar colaborando pra tornar isso aqui um lugar melhor pra todo mundo. E eu acho que, nesse momento, o que eu poderia fazer de melhor é mostrar pras pessoas. Nós podemos. É pra nós também. Pessoas comuns que se fodem, que pagam aluguel, cortam a luz, andam de ônibus, enfim... E tem todas as coisas. Tem frieira no pé. Eu não tenho frieira no pé. Ah, mas já tenho. Já tenho certeza. Tem certeza que o maior frieira no pé é que sempre tem frieira no pé. Nossa, tem uma colega que falava que quem vê o problema carrega a solução, né? Eu penso muito isso. E o que que é, até pra gente explicar, o que que é ser ativista? Você fala, sou ativista. Eu sou ativista. Esse negócio de quem vê o problema carrega a solução. É uma lenda mitológica que disseram aí pra mim esses dias, inclusive. Que iram. Ser ativista é alguém que se enganchou num problema e não consegue sair mais dele. E que vai até o fim pra tentar resolver essa questão. Pra mim foi a questão do parto, que me tornou ativista. Eu, em 2001, tava procurando informações sobre gravidez. A internet em 2001 era o Cadê, Alta Vista, Live, Geocits, aquela coisa bem velhinha, né? É. E aí eu caí num site, madamigasdoparto.com.br, que tinha fotos de parto domiciliares. E eu me apaixonei, porque quando eu tinha 15 anos eu tive um sonho com um parto igual o do site. E aí eu falei, meu Deus! Que negócio é isso? Eu quero isso. E você tava grávida, né? Não. Meu filho, eu vou demorar 5 anos pra ele ajudar ainda. Ah. E aí eu me tornei ativista, porque no Brasil tem um problema de que os partos são violentos, muitas cesarianas, as mulheres são xingadas, são torturadas durante o parto. Um número grande de mulheres, inclusive, o meu card é 4 mulheres. E aí eu me envolvi com isso. Mais pra frente, eu tive meus filhos, me separei, uma separação muito ruim. E aí eu larguei tudo, larguei minha carreira anterior, que era em desenvolvimento de software, larguei um monte de coisa e fui... Eu tava desembarcando. É. Eu tava desembarcando. Aí a minha amiga chegou e falou assim, vou abrir uma ONG? Eu falei, gente, eu tô desembarcando. Entenda. Desembarcando. Então eu falo assim, eu não tenho nada a perder. Eu posso desembarcar a qualquer momento. Então eu vou abrir essa ONG aí com você. A gente fica assim, dá certo, eu vou embora. E foi o que eu queria fazer, entendeu? Porque não faz sentido consumir os recursos naturais pra essa vida de bosta. Entendeu? Aí eu comecei a trabalhar com isso pra levar um parto de respeito pra todas as mulheres no Brasil. Uma luta política pra que parto respeitoso não fosse uma questão pra quem pode pagar. mas um direito humano de todas as mulheres. E eu... Foi quando vocês criaram a Artemis. Foi quando a gente criou a Artemis. Aí ela não tinha esse nome no começo. Eu lembro que eu já seguia as suas coisas, já via tudo. Até eu ver o nome da Artemis levou um tempinho. Foi em 2013. Aí ela nasce a Artemis mesmo, com esse nome. E aí depois com a fundação da Artemis e o trabalho político que a gente faz, outros casos de violência foram chegando. Então violência doméstica, assédio sexual, estupro, violência contra crianças. E aí meu escopo de visão de complexidade foi aumentando. Paralelo a isso, eu larguei minha carreira em desenvolvimento de software e fui me especializar em saúde coletiva, fazer mestrado e doutorado. Então a saúde e o SUS virou o meu coração. Só falo disso o dia inteiro. E controle social, que é o quê? A participação popular nos comensos da democracia. Nossa constituição prevê inúmeros caminhos pra que as pessoas... Os políticos, na verdade, prestem contas à sociedade. Só que se a gente não tá lá nos espaços previstos pra poder cobrar essa satisfação, eles não prestam a conta. Eles não prestam a conta. Então, fica aí nesse tripé. Violência contra a mulher, que engloba a violência obstétrica, que era meu objeto inicial. A saúde e o controle social, assim. Só vai mudar quando... O controle da sociedade sobre o que tá sendo decidido na política. Isso, isso, isso. Só vai mudar quando a gente ocupar, né? E uma coisa que eu tenho dito muito recentemente, assim, é que a gente vive um modelo de política representativa. O que é isso? Não dá pra ir milhões de habitantes do Brasil decidir os rumos do país. Então, a gente elege um representante que representa 150 mil pessoas pra ficar lá e votar pela gente. Só que eu, mulher, bissexual, mãe de dois filhos, que moram num bairro limite, o filho tá aqui e ali, que tem que pagar uma luta todo dia, costumava votar numa pessoa que tem uma realidade tão diferente que por mais bonzinho que ele seja, mais bem intencionado... Não tem como ser. Ele não tem como... Assim, votar no suplici é o máximo, o suplici é o querido, eu amo o suplici. Mas ele não tem a menor noção do que é ser eu. Dizer que o suplici me representa é um exagero, por mais maravilhoso que o suplici seja. Temos que ter milhares se precisam. Mas ele representa um homem branco, mais velho, e ele quer ajudar os outros, mas é ajudar. Ele não sabe o que é estar nesse corpo, nessa carne. Sempre vai ver de um jeito muito... É, então é isso, do ajudar, né? É uma pessoa diferente de mim que eu tô fazendo algo por ela. Algo por ela, com maior boa vontade. Não por mim mesmo. Então, a gente tem que ter gente o mais parecido possível com a gente nesses espaços, porque aí faz sentido. Quando aquele parlamento se reúne, vai ter um de cada grupo falando o que quer e tentando chegar num acordo. Do que um monte de homem bonzinho, querendo ajudar os outros e tentando achar o que é melhor pra gente. Recentemente teve uma lei que visava proibir que mulheres grávidas comprassem bebidas alcoólicas. Ah, eu vi esse absurdo. Eu vi que você fez um vídeo questionando isso. É. A lei é bem intencionada. Qual é a justificativa? Tem muita criança nascendo de síndrome fetal alcoólica. Então, a gente não deve deixar as gestantes beberem. Só que a solução é ridícula, né? Porque, assim, se a mulher gestante está bebendo, ela precisa de assistência à saúde mental. Ela precisa de assistência social pra saber porque essa mulher tá bebendo. Ela precisa de suporte. proibir a venda de bebidas pras mulheres gestantes, que pode ser pra ela cozinhar, que pode ser pra ela... Não significa que ela vai tomar. Pode ser que ela não esteja grávida como eu. Essa barriga não é gestação, gente. A minha também não é gestação, gente. Essa barriga é o pão de queijo da cheirinha de comida, entendeu? Então, é ridículo. Por quê? Por que isso anda? Porque não tem mulheres lá pra falar... Meu amigo... Que bizarro! Que bizarro você tá indo pelo caminho errado, né? A intenção era boa, mas o encaminhamento foi ridículo. E os encaminhamentos mais pertinentes só vão acontecer se as pessoas, as suas multiplicidades, estiverem com seus corpos legítimos representados lá. E isso eu gostaria muito de dizer e convidar todo mundo que tá assistindo a esses milhões de telespectadores... Milhares! Bilhões! 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 Trilhões! Que até Marte tá assistindo. Até Bates, ET, tudo acompanhando. Que se envolvam na política, seja você candidato em 2020 pro vereador na sua cidade. E tudo bem, né? A pessoa consegue. Não é um negócio de outro mundo ou é complexo também se candidatar? É complexo, mas não é de outro mundo. Tá. Então assim, tem dificuldade, falta recurso financeiro que você precisa de entrar na campanha, tem aspectos legais, mas são dificuldades que a gente consegue ultrapassar. Então não vou dizer que o caminho é suave, mas o caminho é possível, né? E mesmo que a pessoa fale, ah, mas eu não vou conseguir me eleger. Você não pode não conseguir se eleger, mas você tensionou a discussão. Porque você, de repente, traz um ponto de vista que ninguém tava discutindo e os candidatos vão ter que, opa, peraí, eu vou ter que falar sobre isso também. Vai ter que pelo menos botar na pauta deles. Vai ter que colocar na pauta deles, senão fica chato, né? Você vai ter feito uma discussão política com o seu entorno, com os seus vizinhos, com os seus colegas, com a sua família, de temas que talvez eles nunca tenham pensado. Você vai estar inspirando outras pessoas se envolvendo na política, né? Você vai estar, no mínimo, somando votos pro partido que você acredita. E a gente tem um problema sério hoje que é a cláusula de barreira. Rede, PV, PSOL, os partidos menores estão sujeitos a assumir no ano que vem. Se eles não atingirem uma cota mínima de deputados, por exemplo. Então é uma regra que só partido grande vai poder ter direito à televisão, a dinheiro, e também a presidir comissões, esse tipo de coisa. Ou seja, qualquer pessoa que pense diferente do partido grande... Vai ficar PP, PSDB, PMDB... Vai ficar uns cinco partidos. Quatro, cinco partidos só, mandando de verdade. Porque o resto, ainda que tenha um representante, não vai ter condições efetivas de se eleger. Nem pra vereador, nem pra presidente, nem pra prefeito, nem pra nada. Hoje são 39 partidos. Ah, eu não sei quantos são. É muitos partidos, eu acho que é. O que também é muito, mas aí você tira todos os outros... Nessa regra de falar assim, os pequenos estão fora porque são pequenos, como se os grandes... Até pra gente disputar o partido pequeno, conseguir chegar, não consegue. O grande, aliás, não consegue, né? Então... Até por isso tudo é importante a gente ocupar, sabe? Porque se a gente não ocupa, as pessoas que fazem essa política que a gente não gosta há muito tempo, estão lá numa raia só pra elas, assim. Uhul! Uma estrada, uma bandeirante, assim. Cinco pistas. É! Tranquilo! No mínimo a gente tem que congestionar a anxieta, sabe? Ele vai ficar lá com aquele carrinho dele e um monte de... De vermelho em volta, assim, falando... Vai ser um pouquinho mais difícil. Vai ter que ralar um pouquinho mais pra chegar lá. Vai ter que abrir um pouco a cabeça, pensar um pouco mais. Tem que tensionar. Política também é isso. É tensionamento, é diálogo. Mas acho que esse recado que você tá dando pra gente, eu acredito muito, sabe? Que a pessoa parecida conosco tem que estar lá. Eu lembro quando eu administrava um teatro aqui na Lapa, duas vezes falaram que o prefeito ia lá visitar e ele nunca foi. Mas sempre que diziam que ele ia, se ele ia na quarta, na segunda, começavam a arrumar tudo ao redor. Pra ele não ver como tava. Porque ele tinha que ver uma cidade perfeita. Ele não tem ideia de como a cidade é, né? E a gente elegeu agora aqui em São Paulo, a gente teve um prefeito que colocou uma tela ao redor dos moradores de rua numa praça. Tipo, vamos fazer uma cidade linda? Então não podemos ter moradores de rua. O que nós vamos fazer? A gente põe uma tela ao redor de onde eles estão dormindo. Quem é que tem a capacidade de pensar numa solução dessas? É alguém que não tem a menor noção de realidade. E como são antidemocráticos, aqui em São Paulo tem, em todo o Brasil tem os conselhos. Conselho da saúde, conselho da LGBT, conselho da infância, conselho da mulher, enfim. São esses espaços de controle social. E tem o conselho dos parques. Aqui em São Paulo, o Bruno Covas, que é nosso atual prefeito em exercício, ele desmontou os conselhos, tirou todo o poder do conselho, esvaziou. Os conselhos se reúnem para se reunir nos parques. E o que eles falaram é tipo, bota em alta e acabou. Antes os conselhos decidiam o que ia acontecer em cada parque. Então cada parque da cidade tinha moradores do entorno. Quer dizer, horário de funcionamento, regras, tudo. Porque o parque é da população. Sim, é de quem está ali perto e dos outros também queiram visitar. É. E aí o que ele faz é esvaziar isso e deixar o comando só para a prefeitura de pessoas que não visitam esses parques, que não tem noção. É muito triste, é muito antidemocrático isso, sabe? E é uma falta de senso de que a cidade é nossa, né? Eles acham realmente, de maneira geral, os políticos que o povo atrapalha. O problema do Brasil somos nós todos que moramos aqui dentro. O dia que a gente for em boate, só os políticos, talvez as coisas andem. Do jeito deles, né? Do jeito deles, talvez eles. Porque a sociedade tem que ir para o lado do que as pessoas que moram nela querem. E a gente tem que aprender a consultar essas pessoas e criar os mecanismos para que elas possam falar, né? Ai, meu Deus, e está chegando a eleição. Está chegando a eleição. Vai ser bem curtinha. Essa é mais uma coisa. É um monte de coisas que eles colocam para a gente poder ter dificuldade. A eleição vai ser mais curta. Você só 45 dias. O que isso implica? Implica que candidato novo tem menos chance de visibilidade. É o mais do mesmo, sabe? E ele não pode falar que ele é candidato antes de começar esse período, né? É, na verdade é a partir de 16 de agosto, né? Até antes de 16 de agosto nós somos todos pré-candidatos. Não pode pedir voto. Não pode divulgar o número. Então eu não vou pedir voto para a Raquel nesse momento porque não pode. Mas você vai publicar depois de 16 de agosto? Ou não? Não, eu vou publicar amanhã. Não posso? É amanhã já, 16 de agosto. Ah, então pronto, 16 de agosto. Arrola nosso número. Anota aí, anota aí. Pode falar. É 16 de agosto? Sim. É 50 a 900 da bancada ativista. Vote em nós! Vote neles! A bancada ativista é um negócio muito legal. É um modelo que veio do México. Tá. Que lá eles estão conseguindo revolucionar a democracia no México, com os populares realmente alcançando o poder. Tanto que esse ano teve eleições agora há dois meses e foram eleitas mais mulheres e senadoras do que homens. Deus lembre! Tanto que eles estão avançando. Glorifica Jesus! E uma das técnicas foi essa da bancada ativista, que é o quê? Reunir pessoas que têm legitimidade, que são conhecidas no seu pedaço, e elas todas formarem um grupo só. Uhum. E somar votos na legitimidade e não no dinheiro. Porque hoje a eleição é feita no marketing. Quantos candidatos que você já votou na vida, você de fato conhecia essa pessoa? Ou você votou nele porque você recebeu o Santinho ou veio pro programa na televisão e falou Ah, vou votar nesse cara que parece legal. Mas você não conhecia eles. Ou não tinha alguém muito perto de você que conhecia. É. Então, é... O que vai acontecer agora com essa bancada que esse modelo... Nove pessoas se reuniram, no nosso caso, e vai ter uma porta-voz. Porta-voz. Nós somos, de fato, nove candidatos a deputados estaduais. O nosso mandato vai ser dividido, o poder, a decisão... Mas grave o nome dessa pessoa. Mônica da bancada ativista. Mônica da bancada ativista. Lembra da Mônica? Eu vou fazer um avatarzinho da Mônica da bancada ativista Paralelo com a Mônica mesmo, do desenho animado. Vocês não esqueceram. Número 50... Uma Mônica com o cabelo enroladinho, assim, pra parecer com ela. Isso. 50, 900, que... Nove candidatos, né? Essa é a... Ah! 50, 900, nove candidatos. A Mônica! A Mônica! Do cabelo enroladinho! Tagadagadá! E aí, nós reunimos pessoas do movimento de periferia, que luta já há muitos anos contra o genocídio de recuperação periférica, cultura, centralização de orçamento. Gente que é da educação, da infância, maternidade, meio ambiente, permacultura, água. A Mônica Seixas é a militante da água. São Paulo tá sem água. Ela é de Itu. E sabe o que, pelo menos minha irmã, me falou lá no Paraná? Que quando falta água aqui, eles pagam mais lá. É mesmo. Porque aí recebe menos... A Sabesp tem que continuar recebendo. A Sabesp foi privatizada e a ação é vendida. Ela tem ações no mercado financeiro. Então, os acionistas da Sabesp são priorizados em detrimento aos habitantes. Então, a meta da Sabesp não é que a gente tenha boa água e esgoto. A meta da Sabesp é que os acionistas recebem um número bom de dividendos. De lucro? De lucro. Então, assim, não faz obra pra poder economizar. Aumenta o preço pra poder, no final, dar um lucro prometido pelos acionistas. Então, é o rabo abanando o cachorro. Porque a companhia de água, ela existe pra gente poder beber água e ter saúde. Porque esse alinhamento básico é o básico. Não é toa aquele alinhamento básico. E aí, assim, hoje ela existe pra dar lucro pra quem comprou as ações. Por isso que a Sabesp fala que aumenta o preço. Porque se ele tá vendendo menos água, ele não pode correr o risco de ter menos faturamento. Ele não tem produto. Mas ele quer continuar ganhando mesmo. Ah, só em bobinhos. Né? Então, essa é uma discussão pra ser feita. É uma discussão estadual. Né? Porque a Sabesp é do estado de São Paulo. É... Tá tudo muito errado. Cinquenta. Novecentos. Cinquenta. Eu só vou votar em mulher porque é um absurdo o jeito que tá. Ah, mas... Só em mulher. Eu só voto em mulher e voto na bancada ativista com a Mônica. Porque eu acredito mesmo. Eu conheço a Raquel. Eu conheço eles. E se ela tá me dizendo que é a melhor alternativa, eu sei que é. E eu vou com ela. E você escolha. Eu não tô dizendo que você ir com ela se você não quiser. Mas vá com alguém que você conheça pessoalmente. Ou sua irmã conhece pessoalmente. Mesmo. Ou que seja mais parecido possível com a vida que você vive. É muito importante que saiba pisar nos lugares onde você pisa, assim. Entender o que você vivencia. É verdade. Isso é muito importante. Cinquenta, novecentos. E o lugar de todo mundo é na política. Cinquenta, novecentos. Mônica da bancada ativista. Mônica da bancada ativista. Mônica da bancada ativista. Um beijo. Boas eleições pra todos nós. Cara dela... Mônica da bancada ativista.